Já estamos de volta e esse é o seu Aqui Tem. Para você que nos assiste da capital ou do interior, tem interesse em anunciar aqui com a gente, quer fazer o maior sucesso em todo o estado, é muito simples. Matheus vai falar agora. Pessoal, muito fácil. É só você entrar em contato conosco, nesse telefone de contato aqui, agenda com a área comercial. Nossa equipe está preparada, esperando você. E olha, quem sabe sábado que vem, eu e Manu na sua loja, falando de preço de promoção, de tudo aquilo que você é lojista, que você é empreendedor, que você é empresário, tem. Vou falar em loja, eu soube que você esteve numa loja, numa marca que é incrível, super tradicional em Manaus, que já faz a cabeça dos manauaras, dos amazonenses, com aquele preço especial. Principalmente para o telespectador do programa que tem. Eu estou falando de TV lá. Matheus esteve lá conferindo os preços baixos para você. Vamos lá conferir a matéria, roda aí. Roda aí. Pessoal, outubro chegou, mês das crianças. Como é que estão os seus preparativos para as compras dos presentes dos seus filhos, hein? Não comprou ainda? Meu amigo, minha amiga, a TV lá tem tudo que você possa imaginar para deixar seu filhão, com certeza, muito bem, né, atendido, digamos assim, com os melhores produtos. Por exemplo, nossa equipe de produção aqui. Ale, nossa produtora, você já comprou, da Manu? Já comprei na TV lá. TV lá na cabeça, com certeza. Douglas, nosso cenegrafista, você já comprou também? Cara, ainda irei. Oi? Eu ainda vou aqui na TV lá, com certeza. O Douglas está louco, ele não sabe o que ele compra aqui. Pessoal, vem cá então. Promoção rolando agora para o seu filhão. Presentão especial nesse mês incrível. Promoção de bicicleta. Eu era fã demais. Eu, quando criança, queria pegar uma bicicleta, viu, pessoal? E agora, a promoção certa para o seu filho, com os melhores produtos que você encontra aqui. Bicicleta, então. Monarque, precinho especial. A nota vermelha, lindíssima. Essa Monarque BMX, para criança de até 10 anos, robusta, bicicleta forte, lindona, aguenta todo tipo de brincadeira por apenas 455 reais. Eu disse 455 reais. Quer mais? Como é que está aí a sua filhona, hein? Tem uma bicicleta lindíssima aqui, uma Fischer. Para crianças até 3 anos, rosa, bonitona. Nossa, sua filha nessa bicicleta vai ser aí uma, uma, né, uma lady, viu, pessoal? Atenção, hein? Meu amigo, minha amiga, de R$199,00 por apenas R$165,00. Vou repetir. De R$199,00 por apenas R$165,00. É o melhor preço de Manaus. Tudo isso aqui, na TV Lar Grande Circular. Muito bem, sabadão. Estamos aqui na TV Lar da Grande Circular. São mais de 40 lojas. E nesse sábado, nós escolhemos aqui uma loja muito bacana para falar sobre preço baixo, novidade. Com certeza, um baita atendimento. E para falar sobre preço baixo, por exemplo, eu estou com o nosso gerentaço aqui, o Jesuíto. Tudo bem, Jesuíto? Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa loja. Que prazer receber você aqui conosco. Bem-vindo a você, cliente que nos assiste. TV Lar Grande Circular. Loja incrível. Parabéns pela loja, Jesuíto. Show de bola. Obrigado, Matheus. Obrigado. Obrigado a você, cliente, amigo, que nos assiste aqui. Separamos para vocês linda promoção. Para você que está querendo sair desse calorão, a oportunidade é agora. Agora? Agora, nesse momento, separei para vocês... O que você parou para a gente aí? Esse lindo ventilador Arno 3 em 1, pé, mesa e parede. De R$ 359,00 por apenas R$ 2,99. É imbatível no mercado. Vem para cá o desafio. Você, cliente que está procurando o melhor preço, vem para cá para TV Lar, gigante aqui da Zona Leste, trazendo para você o melhor preço. Agora é o seguinte. Agora vem a parte minha do choro. Vou lá dar uma choradinha, lógico, aqui. Você consegue fazer esse valor aqui, por exemplo, no crediário? Sim. Parcelamos todo o nosso crediário em até 12 vezes. Até 12 vezes? Até 12 vezes no crediário próprio. No cartão, faz em quantas vezes? Cinco vezes. Todo produto, qualquer produto aqui na nossa loja TV Lar, nos parcelamos em até 12 vezes no crediário. Por esses e outros motivos, é que a TV Lar tem os melhores produtos para você e para o seu dia a dia. Sempre com o melhor preço. Aquele atendimento exclusivo e maravilhoso em mais de 42 lojas para te atender. Essa loja aqui da Grande Circular tem dois andares repletas de produtos para você e, lógico, para a sua casa e para o seu dia a dia. Pessoal, tudo parcelado no crediário próprio em até 12 vezes e no cartão de crédito também. E, lógico, aquele precinho especial no à vista. TV Lar, porque aqui você é de casa. E hoje eu estou aqui na Jotas Remóveis, sempre inovando o seu ambiente de trabalho com muita qualidade e funcionalidade, que são combinações perfeitas para o seu escritório. Fica aqui comigo para conferir móveis com preços imperdíveis e muitas novidades que só a Jotas Remóveis pode oferecer para você. Como nós estamos no mês de outubro, mês de prevenção ao câncer de mama, as vendedoras aqui da Jotas Remóveis já estão vestindo a camisa do Outubro Rosa porque o grupo Jotas Remóveis se preocupa com a saúde da mulher. E por falar em mulher, se você aí está me assistindo, é mulher, está interessado em comprar um móvel para o seu escritório, para o seu ambiente, para o seu consultório, hospital, não importa. O local certo é aqui. Endereço Avenida Silves, o telefone está aqui no rodapé e a gente já vai de oferta nesse sabadão. Amanda, fala para a gente dessa longarina de espera, nessa cor linda, você está vendo em casa, azul. Quais os benefícios dessa compra? Bom, essa é uma longarina de dois lugares, tem um de dois e de três lugares. Tem cores variadas, azul, preto, marrom. Serve para escritório, clínicas. Hospitais. Hospitais também. Fala um pouco do material dela para a gente. Bom, ela é no vinil, é fácil para limpar, não pega sujeira, é... Amanda, se precisar de manutenção? Bom, a gente tem garantia de um ano e assistência técnica permanente. Caso aconteça algo, pode retornar com a gente, que a gente dá a garantia tudinho. Garantia e assistência técnica especial para você, cliente JG Móveis, agora especial mesmo é o preço. Longarina de dois lugares, a partir de quanto? R$ 798. R$ 798, mas você pode parcelar. Pode, seis vezes sem juros nos cartões. Seis vezes sem juros nos cartões. E quem quiser pagar a vista, tem desconto? Tem, a gente faz um desconto diferenciado. Essa aqui é uma poltrona presidente Midas, a gente tem diversas cores dela, ela tem reclinagem. Super confortável, já quero montar um home office para marcar as minhas pautas do Aqui Tem, vou levantar para a gente continuar falando da venda, que é o que importa. Amanda, o valor dessa poltrona? R$ 1.340. R$ 1.340, mas tem aquele descontinho especial? Tem sim, pode vir que a gente tem um desconto diferenciado. Para quem paga a vista, sempre tem desconto para cliente JG e ainda tem a opção de parcelamento. Isso, a gente parcela até seis vezes sem juros nos cartões. Seis vezes sem juros em todos os cartões, facilidades como essa só a JG Móveis oferece para você. Tem muitas opções de ambientes para se adequar ao seu espaço. Amanda, agora faz um convite para o nosso telespectador para vir aqui, procura a Amanda. Olha, ela atende você de forma especial, como eu já falei. Convida aí o pessoal de casa. Vem, gente, vem aqui para a JG Móveis, na Avenida Silves, na Cachoeirinha, que você vai ter um atendimento nota 10. Nota 10 é o atendimento, nota 10 nos preços. E olha, eu sei que tem novidade do grupo JG e eu estou procurando a Elis, que é a gerente da loja. Você sabe onde ela está? Eu vou ali atrás dela, que é ela que vai contar direito isso para a gente. Vem comigo aqui. Achei a Elis, estava te procurando, mas ainda bem que eu te encontrei aqui nesse cenário que eu acho lindo. Desde a primeira vez que eu conheci JG Móveis, fiquei encantada por esse ambiente. Dá uma olhada, Douglas, mostra tudo. Gente, já imaginou uma cozinha dessa na sua casa? Móveis planejados agora é uma novidade do grupo JG Móveis. Estou aqui com a Elis, que é gerente da JG aqui na Silves. Que novidade incrível é essa, hein? Pois é, Manu. A JG Móveis, com quase 30 anos de mercado, agora vem inovando. Nós temos uma nova unidade, né? Que é a Encaixe, uma nova empresa do grupo. E a Encaixe, ela cuida somente dos móveis planejados. A gente sempre fala de qualidade. Qualidade no serviço, qualidade no material, qualidade no atendimento. Aqui também tem garantia? Sim, nós temos, para os nossos móveis planejados, a JG oferece três anos de garantia. E assistência técnica permanente, né? Que essa já é uma característica do grupo. Venha conhecer, faça seu projeto com a Encaixe do grupo JG Móveis. Sempre inovando e adequando os móveis de acordo com o seu ambiente. Vem para cá. Aqui tem ofertas imperdíveis. Opa, é sabadão. Dia de economia, de fazer compras, de pintar a casa. E, lógico, a melhor marca de tintas do Brasil. Souvenir e BMC Tintas. O melhor custo de Manaus. As melhores promoções. E a partir de agora, você acompanha tudo isso e muito mais aqui, no Aquitem, nesse sábado gostoso e especial. Se bora, vem comigo, vamos nessa. Sabadão, para você que está pintando a sua casa, local certo para você comprar a sua tinta com o melhor custo-benefício. O melhor preço de Manaus é aqui na BMC Tintas. Nós estamos aqui na Grande Circular, aqui na Altaz Mirim, na Zona Leste. Muito pujante o comércio aqui. A loja não para. Vem cá, Douglas. Vem cá, vem cá. Olha ali, ó. O quanto de tinta está saindo. É rápido o negócio aqui, viu? Coisa é muito rápida. Pessoal, vou conversar com ela, que entende tudo de preços baixos por aqui. Vamos começar com a Raquel. Tudo bem, Raquel? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde ao pessoal de casa. Sejam bem-vindos à BMC Casa de Tintas, melhor loja de tintas da Zona Leste, melhor loja de tintas de Manaus. Com certeza. Que oferece a melhor qualidade, o melhor atendimento e os melhores produtos, é claro. Souvenil é Souvenil, né? Por falar em produto, a gente está com o quê? Está com o lançamento aqui da Souvenil. Novo produto da Souvenil, limpeza total. Top. Ajuda a gente, ó, maravilhosamente em casa. Eu tenho uma criança em casa, a criança gosta de riscar a parede. Isso mesmo. A minha adora. Exatamente. Então a Souvenil, pensando nisso, lançou um produto que é o chamado limpeza total. Produto que você vai lá com um paninho úmido, dá uma limpadinha lá na superfície. Se limpa na hora. Limpa na hora. Olha que bacana. Muita de batom. Leva para a cozinha, manchou de molho a parede? Não se preocupe. Pode passar um paninho, está resolvido. Quanto, Raquel? A partir de R$ 330, você escolhe a cor que você quiser que a gente faz. Olha que bacana. Pessoal, preço especial para você então. Souvenil ou Souvenil são quantos metros? Ela faz quantos metros quadrados? Um rendimento de 280 metros quadrados. É muita coisa, hein? E uma durabilidade que só a Souvenil pode te oferecer. Com certeza. Segundo produto de hoje para você, segundo a oferta de hoje para você quase não sair produto. Eu estou tão empolgado por aqui que a coisa está louca, pessoal. Zona Leste, Zona Leste. Essa tinta aqui é top show. Bem, nós falamos da limpeza, da parte interna da casa, que tem uma limpeza incrível com a nossa limpeza total. E essa aqui é a parte externa, é isso? A proteção total é uma linha que a Souvenil lançou. Ela é uma tinta e é impermeabilizante no mesmo produto. Então tem uma fissurinha lá na tua parede. Pode passar a proteção total, que ele já auxilia. Ele tem dupla função. Também disponível em mais de 1.500 cores do nosso sistema Self-Color, que é o sistema de cores da Souvenil. Bacana isso. Rendimento de 275 metros quadrados. É um produto exclusivo para fachadas, para pintar a área externa da sua casa. Você quer saber o que é incrível? O incrível é o preço daqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Souvenil por esse precinho. Tá quanto o nosso latão? 280 reais. 280 reais. A partir de 280 reais. 280 reais você adquire o seu produto Souvenil. Show de bola. Pessoal, BMC, tudo isso e muito mais. Vamos dar uma volta então na BMC. BMC Tintas, o melhor local para você comprar a sua tinta com o melhor custo-benefício. Aqui no A que tem. Simbora! Agora, Raquel, tem um outro produto, tem uma outra promoção que é incrível, que com certeza sem essa promoção o nosso cliente não pinta em casa. Para fazer boa pintura a gente precisa do quê? Um bom rolo, um pincel. Então aqui na BMC Tintas a gente está com promoção no kit de pintura, tá? Da linha Tigre, da marca Tigre. Rolo de anti-respingo, completinho, com garfo, a bandeja. Tudo que o pintor vai precisar, tudo que o nosso amigo lá, o nosso cliente vai precisar para fazer uma boa pintura. E com o melhor preço de Manaus, né? Com o melhor preço de Manaus. Quanto? Me conta, pessoal. Agora, já bota logo uma camisa, meu amigo, minha amiga, já comece a aprontar para correr para cá para a BMC. Quanto? 13,80. Só 13,80? Quanto? 13,80? Normalmente 13,80 você vai pagar e vai levar o seu kit de pintura completinho. Facelamento no cartão? Facelamento no cartão, pagamento à vista, dinheiro. Ou seja, o cliente aqui tem vez e voz, não é isso? Tem voz e vez. Pessoal, por tudo isso e muito mais, BMC Tintas é o local certo para você comprar a sua tinta, para, lógico, ter o melhor custo-benefício para o seu dia a dia com o melhor preço. Aqui no Aquitem tem produto, aqui no Aquitem tem subnil e aqui no Aquitem tem BMC Tintas. Vem para cá, corre para cá. Matheus sempre trazendo os preços baixos lá da BMC Tintas. Inclusive, quero mandar um abraço para o pessoal lá da BMC da Zona Leste, que estão acompanhando a gente nesse sabadão aqui no Aquitem. E eu recebo o seu abraço com a sua participação ao vivo conosco agora, no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Pessoal, mande o seu recado. Nós vamos para o intervalo comercial muito rápido. Eu aguardo a sua curtida aqui, enquanto a gente toma uma água rápida, você também. Ó, intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já. Não sai daí não.